BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é terça-feira, 19 de setembro de 2023. Meu nome é Daniel Rocha, sou assessor de agronegócio em Montesclados, Minas Gerais e falaremos sobre o cenário da banana. A banana é a fruta mais popular e consumida no mundo, rica em potássio, magnésio, fibras, vitaminas e antioxidantes, além de ajudar a prevenir câimbras, anemia, depressão e hipertensão. Por ter um pH alcalino, pode aliviar a azia e a gastrite. Segundo o IBGE, os estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina são responsáveis por mais de 49% do total produzido no Brasil. A produção e a comercialização ocorrem durante o ano inteiro de forma escalonada. Na safra atual, nos meses de julho e agosto, houve redução da oferta de frutos com melhor qualidade, devido às condições climáticas desfavoráveis, como baixas temperaturas nas regiões sudeste e sul, que atrasaram o cacheamento. Além disso, o ciclone extra-tropical no sul do país chegou a derrubar bananais em Santa Catarina. Nas primeiras semanas de setembro de 2023, no comparativo com o ano anterior, as cotações apresentaram queda. De acordo com o CPEA, a cotação média da variedade prata em Delfinópolis, Minas Gerais, atingiu R$ 2,99 o quilo, preço 23% inferior em relação ao mesmo período do ano passado. Já a cotação da Nanica na região norte de Santa Catarina reduziu em 50% e está cotada a R$ 1,49 o quilo. Com a disponibilidade de outras frutas no segundo semestre, a tendência é que ocorra a estabilidade nos preços da banana. O Banco do Brasil conta com linha completa de investimentos para que o produtor possa renovar ou implantar pomares, sistema de irrigação, infraestrutura de transporte interno, câmaras de climatização e packing house. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo que o agro imaginar.